Colocada, desejada, out. Aproximação para Dierfige no segundo box. Vai chegando Dierfige, colocada. Aproximação para Friga no primeiro. Friga vai se aproximando, Energia Ibs vai chegando para o terceiro box. Vai chegando Energia Ibs, colocada Energia Ibs. Vamos à partida. Tudo pronto, todas colocadas. Friga, atenção. Atenção, foi dada a partida para o primeiro Pairo. Partida boa. Friga toma a ponta balançada, Energia Ibs corre em segundo. Junta a sequentena, vai atuando Dierfige em terceiro. Entram pela reta oposta, Friga por dentro, Energia Ibs por fora. Energia Ibs forçando lá por fora, tomou a ponta, livrou o corpo inteiro. Energia Ibs tem um corpo inteiro, Friga em segundo, Dierfige em terceiro. Vai para a ponta, lá por fora em quarto, em quinto, desejada, out. O Pairo vai se transformando e Dierfige vai forçando, toma a ponta, um de luz de vantagem. Energia Ibs em segundo, vai para a ponta em terceiro. Friga junto à sequentena, corre em quarto, dois e três. Desejada, out. Em quinto, passam da primeira para a segunda, metrada reta oposta. Dierfige segue pontiano, dois cobre de vantagem. Vai para a ponta por fora e Friga por dentro. Emparelhadas lutam pela segunda, Energia Ibs vai se atrasando para quarto, desejada, out. Corre em quinto, vão para o final da reta oposta e entram pela grande curva. Na ponta, Dierfige, um corpo inteiro. Friga coladinha, a sequentena tomou a segunda, vai para a ponta, corre em terceiro. Três e quatro, Energia Ibs em quarto. Em quinto, vai atuando a desejada, out. Passam da primeira para a segunda, metrada, grande curva. E Dierfige tem um corpo, meio corpo. Vai avançando o Friga por fora, vai para a ponta aberta em terceiro. Um torno na curva, chegada e entram pela reta final. Dierfige por dentro e Friga com o piloto no quinto andar, mais próximo em segundo. E vai avançando por fora. A seiscentos do vencedor por fora, vai avançando o Friga sobre o Dierfige. Vegu apenas acompanha o galão. Avança por fora, olhou para dentro, olhou para fora e já dominou. Em canter, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem lá por dentro. Dierfige em segundo, vai para a ponta, corre em terceiro. Na ponta, Friga, Vegu agora puxou no beiço. Vai atirando um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Ah, vai para a ponta do jeito que vem. Vai passando para a segunda, lá por dentro. Dierfige, quarto em terceiro. Alô, Venanço Naíde. Friga vão pegar só na ducha. Três e quatro, vai para a ponta. Passou para a segunda, Dierfige em terceiro. E NG Ibs em quarto, desejada a alta. Em quinto, cruza uma faixa final. Friga vai para a ponta, Dierfige, NG Ibs até desejada a alta. O resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea. Agora, a grande favorita, Friga 1,30. Vegu, Venanço Naíde. Estúdio Rio, Dois Irmãos.